Salve salve caros amigos de Castores, estamos de volta aqui a Timberborn, eu vou estar fazendo aqui o vídeo de hoje, mais uma comporta aqui tá, aí a gente vai ver como vai ficar a brincadeira aqui desse nosso canal, vamos ver até onde eu consigo ir aqui, mas aqui já vai ficar bem legal, a gente produzir bastante coisa vídeo passado a gente praticamente não fez nada, porque os Castores ficaram trazendo uma quantidade absurda de itens pra cá que a gente estava acumulado aí mundo afora né, então acabou atrasando meu jogo, talvez se isso aqui subir demais chegar aqui na casa de 3500, a gente já vá se preocupar em fazer um novo, a gente já reverteu aqui a questão de tábuas que a gente estava ruim, o que está ruim agora é engrenagens, a gente está usando bastante ainda a gente está fazendo bastante dinamite também, mas está usando aqui bastante, vocês podem ver a questão que a gente precisa de bastante mão de obra agora, aqui tem uma pessoa sobrando e aqui temos uma também, então temos dois desempregados no total eu tenho quatro questões de ciência aqui, talvez fazer mais alguma se eu fizer uma subidinha aqui tá, vamos fazer assim, quer ver ó vamos ver se eu consigo fazer esse cara aqui tá, vai subir uma escada aqui pra cá vai ser uma nova construção que eu vou fazer aqui aí pra cá, depois a gente vê, a gente pode fazer um corredor pra cá construir mais essa região aqui aqui dá pra fazer mais uma casa, enfim temos essa opção né aqui chegou a 3010, cara, estava precisando de mais de armazenamento aqui tá, ele já terminou aqui por enquanto aqui a altura é zero tá, aqui deixa a altura de meio que eu não quero que a água, entre aspas, fuja daqui né olha, aqui a água tá passando mais por aqui talvez aqui eu vá também fazer mais uma pontezinha dessa aqui pra ver se dá uma circulada melhor ali de água aqui eu vou usar já meu último trabalhador livre né eu fiz inclusive esse cara aqui que vai demorar pra encher na verdade esse cara aqui, não sei, cara, não vou deixar ele não vamos usar isso pra outra, essa mão de obra pra outra coisa tá, aqui ele terminou também, já estão trazendo bastante também é um número grande, cara olha, a gente estava bem atrasado nessa questão aí de armazenamento 650 de água aqui pra um total de população de 49, tá bom aqui temos um total de 1.200 pra 75 é, tá dobrado mais ou menos tá dentro aí a gente tem algumas coisas pra fazer agora aqui o principal, a gente tem duas casas tem três desempregados que é os caras que eu tirei daqui tá, a gente pode começar a fazer conhecimento aqui agora mas eu preciso acumular um pouco de engrenagens, cara preciso de mais engrenagens aqui tá muito baixo, né olha, cara, realmente os caras estavam bem complicados, hein, ó caramba caramba aqui nesse temos cinco vagas três desempregados tá vamos fazer aqui mais uma fazenda eu vou pegar todo esse pedaço aqui atrás acho que até aqui estaria bom é um bom espaço daí aqui a gente vai fazer a nutrição 3 que tá meio problemas, né se bem que eu tenho... não, não posso fazer isso bom por enquanto não é nada demais, né eu tenho muito pão muito, muito pão aqui está tendo pão aqui não está tendo pão, cara aqui não está tendo pão, cara então, eu tenho que... eu estou levando... pão tá, agora sim tem a ordem de trazer pão pra cá pegar aqui deve estar muito longe, já então a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar tipo, aqui ainda está longe, tá vendo mas daí a gente pega mais aqui assim joga aqui, ó assim mais ou menos ele vai alcançar de fazer tudo ou não ainda tá bom, vai até o final, então acho que realmente ali já está bem, bem distante tem que fazer aqui, ó esse canal eu não vou... dificilmente eu vou conseguir escoar ele até lá vamos tentar 3 e 200 aqui, acho que deu uma acalmada aqui chegou a 350, tá bom tá, aqui a gente está produzindo batatas não está tendo batatas tem um pouquinho de trigo está tendo pão, estão comendo pão aqui, beleza isso vai melhorando a gente aqui na nutrição nível 3 acho que está na hora de começar a pensar em desbloquear alguns monumentos por exemplo a estátua do castor e o primeiro aqui... não, acho que não vamos começar a pensar no lazer vamos ver o que a gente consegue fazer com o lazer eu posso tentar fazer o cara do lazer tipo... nossa, ele é bem grande aqui assim, daí eu tento trazer aqui de cima a luz, se a gente faz alguma coisa mas também precisamos de engrenagens isso é meio... óbvio até, né aqui nesse setor eu estou tendo sobra de madeira não muito sempre focando no plantio tá vou colocar aqui mais um cara de ciência também tá aí eu vou precisar fazer aqui essa ponte ah, mas para cá eu não vou conseguir fazer não tem que ser assim, assim cara, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí mas mesmo assim, para chegar ali tá, eu tenho que fazer mais... por exemplo aqui se eu for fazer vir aqui, sobe aqui algo assim, ó vamos ver se vai dar boa tá, aqui a água não passou ainda nossa, aqui não fez... ah, engrenagens, né engrenagens tudo bem a água lá no final não está passando também aqui, vamos fazer aquela brincadeira de passagem aqui também, ó seca começou fecha mais ou menos assim está bom acho que aqui a gente tem bastante coisa aí para vocês dois vão parar aqui para um aqui para esse tá, aqui vamos parar esse cara aqui vamos parar esse cara aqui e esse cara aqui bastante gente ficando parada aí tá, e aqui ficou faltando ainda engrenagens, cara tá na hora da gente fazer mais engrenagens quanta de população tem sobrando aqui? 12 agora, não é só brincadeira? tá, vamos tentar se eu fizer uma nova fábrica de engrenagens aqui é a oficina tá, ela pode ter frente para lá ela precisa de 120 se eu colocar essa roda eu precisaria de 3 dessa tá, eu poderia fazer alguma coisa assim, ó 1 tá, aqui eu vou tirar também 1, 2, 3 aí aqui eu venho fazendo essas coisas ok, cara, aqui a gente vai fazer uma mega obra aqui, hein beleza, se eu chegar ali eu vou fazer o cara que desce aqui eu vou fazer o cara que desce aqui e para fazer esse cara aqui também eu vou precisar fazer esse assim tá, vamos deixar esse aqui de fora por enquanto certo e daí aqui eu vou fazer a escada de acesso dele assim 3, 200 bom, aqui a gente vai gastar um monte de coisa para fazer certo, aqui também a gente está com uma mega obra né, falta colocar aqui uma escada e todos esses caminhos aqui, ó já parou o rio então, tá, beleza eu fiz a cabana de construtores fiz uma de transporte que eu não tenho de construtores deixa eu lembrar da aparência dela não fiz, cara, olha aí, ó talvez isso ajude nas construções aqui que a gente está fazendo, né vamos colocar esse aqui como prioridade máxima acho que aí vai tá nível da água aqui, 0,49 ele é aberto, ele vai passar para cá aqui está com 1,47 tá tranquilo aqui também está legal 0,56 fechei um pouco tarde, talvez aqui esse cara aqui já está cheio e aqui a gente tem 4 desempregados bom, para cá eu precisaria também fazer um cara para moer a farinha só que se eu fizer ele, eu preciso gerar mais energia elétrica aqui porque a demanda aqui é de 250 300 vamos deixar aqui fazendo mais um cara desse então ah, mas ele não deixa fazer por causa da do outro lado entendi tá eu vou fazer só esse canal até aqui, cara, não vou fazer mais que isso não isso aqui já vai me dar uma outra vida, né só que aqui está meio baixo isso aqui, não está não vamos colocar vamos colocar aqui também um desse tá, tem que ser agora amanhã, no próximo dia nossa cara, a seca de 7 dias está virando sacanagem essa brincadeira aqui, viu cada seca é maior mas tudo bem, né, a gente está focando em armazenar mais água também aqui já temos dois trabalhadores aqui vamos colocar quatro aqui, para ajudar nas construções diversas aí eu queria fazer logo nessa região aqui, só que eu vou ter que mexer bastante no terreno a montanha russa tem que tirar dois aqui, ó a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui para cima, talvez de moinho para gerar energia elétrica, deixa eu ver esse moinho aqui, já tem 1400? não ele vai gerar 300 de energia, e esse cara ele precisa de 400 acho que seria uma boa, viu olha lá o castor agora é igual aqueles ratinhos que você coloca na gaiola vamos lá vamos lá dentro vamos lá como e que está aqui a cor vamos nós vamos lá Tá beleza, vamos fazer o seguinte cara, eu vou colocar um cara desse aqui, vou colocar um cara desse aqui E vou marcar tudo aqui em cima como a área, não, é em cima cara Vamos tirar essas árvores aqui, aí a gente vai fazer aqui uma escada pra limpar lá em cima também Ok, aqui já começou a fazer a brincadeira nossa aqui Como é que a gente tá aqui de... Ah, tem um pouquinho ainda Legal Acho que ainda hoje, se duvidar, a gente já começa a fazer aqui um próximo distrito Pelo menos vamos ensaiar ele, né Tá, o que eu poderia fazer aqui? Obviamente que a gente vai ter que fazer Alguma coisa assim aqui Ou faz direto lá no canto, né Aproveitar melhor os espaços aqui Assim Aqui que eu imaginei fazer uma coisa diferente com esse cara aqui Mas vai ficar apertado aqui, cara Tá, a gente vai fazer isso Tá, a gente vai fazer isso Tá, a gente vai fazer isso Tá, daí no fundo é tudo dois ali já, né Mas cara, eu posso fazer uma brincadeira aqui, cara Pode diminuir um pouco aqui, ó Pode diminuir um pouco aqui, ó Faz assim ali É aqui Eu faço uma dessa e uma dessa, olha aí, ó Já entenderam a escada? Não, mas não dá fazer isso não Pode tirar tudo aqui, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Se eu fizer isso, eu não consigo daí fazer a curva ali, cara Eu preciso liberar a tripla Aí, ó Aqui a gente vai subir Aqui a gente já subiu Aqui a gente vai desenhar um novo Distrito Tá E esse distrito aqui Tá faltando batata pra cá Então vamos pegar aqui Mas batata tá faltando no geral? Não Tem 1.300 assadas, cara Ok, aqui ele terminou, ó Vamos fazer mais engrenagens aqui então Olha lá Vamos fechar um espacinho aqui Que a gente não vai usar Mais cima já começaram a tirar os troncos também Bacana Tronco fazia tempo que a gente não tava tão baixo Tão baixo não né Tão baixo não né Não vou exagerar Fazia tempo que não tava baixo não Bom, agora tá todo mundo tendo nutrição 3, tá faltando um pouquinho de vida social Vamos colocar aí Vamos colocar aí Um pouco de lazer Para esses caras aí Vamos... aqui mesmo Um pouquinho desse E aqui eu vou colocar um desse também Ó, a gente tem um espaço aqui Daí a gente vai fazer assim Aqui vai ter uma escada subindo Aí ó Daí ó Daí aqui a gente faz só o caminho aqui também Acho que fica legal né Vai se desenhando algumas melhorias aqui Vamos acelerar Vamos acelerar a velocidade 3 Faltam 5 dias Aqui o nível da água 0.3 1.3 Aqui 0.29 Cara Vamos jogar aqui pra meio então O que tem de água pra lá fica Que fica Tá, aqui a água 0.3 Eu preciso diminuir um pouco aqui ó Mas se eu diminuir um pouco aqui Ele vai zerar pra cima Tudo bem Não tem problema O distrito 1 acho que é mais importante A gente ficar com essa água dividida aí Eu não liguei O que que faltou ligar aqui cara? Ele não liga ali atrás então Vamos ter que fazer um pouco diferente Vamos ter que seguir Tem que tirar esse cara Que pentelhação isso Agora vamos encher aqui então Ok, aqui ele fez mais Temos população aqui de 54 14 desempregados Vamos A gente pode mandar ver E fazer alguma coisa aqui Jamais É... eu tô tendo quanto... Ixi, a granagem tá muito baixo Então já ia fazer uma montanha russa aqui Vamos pegando esse cara aqui, velho Eu vou tirar esse cara daqui A grelha Tá... Vamos colocar aqui em cima Ah, mas esse aqui é pequeno né Esquece... Eita... Falta de planejamento, viu? Eu vou colocar aqui ó... Uma... Acho que até que é assim ó... Aqui... E daí em cima eu coloco o castorzão lá... Olhando pra galera... Pra cá a gente acha um canto fazer um desses também Ahn... Vamos colocá-lo... Aqui ó... Vou fazer bem aqui também Esse castor aqui que vai melhorar bastante a decoração aqui Aqui ele já terminou Só falta ser essa... Só falta ser essa... Entradinha aqui Deixa eu ver... Onde que tá os caras que fazem... Ah, tá conectando atrás, cara Aqui... Já achei que tinha faltado ali Deixa eu adretar esse cara aqui Ele não consegue chegar ali ó... Marcação hein... Agora vai chegar lá em baixo... Bom... Estamos depenando lá em cima... Aqui... A gente tá tendo sete desempregados... O que tá faltando mais é farinha... Preciso fazer um outro moinho... Esse cara aqui... Se eu colocar uma outra roda... Eu posso tirar esse aqui... Vou colocar outro desse aqui... E outra roda de energia aqui... O moinho... Ele me usa sessenta... Tá... Vai sobrar sim... Tranquilo... Aí eu tento fazer pra cá alguma coisa... Será? Aqui... Dinamite tá pouca... Mas tá tendo bastante comida... Pomba d'água... Ah sim... Tem três desligadas... Tá certo... Vida social melhorou... Falta realmente a gente começar a fazer essas coisas novas aqui... Olha... Aqui em cima ainda tem um alcancezinho... Tá vendo... Esse cara também tem um alcance pra cá... Então talvez a gente faça... Se eu fizer bem aqui assim... A gente pode meio que dinamitar um acesso aqui... Pra fazer... Pra cá depois... Um novo... Pensar nisso... Tá... Tá... Aqui tá lotado quase de... Deixa eu deixar um pouco... Estudando o nosso jogo... Olha... Secou ali uma parte do lago... Tá... Tem... Beleza... Aqui tá bem baixo já também... Vai secar também... Não vai ter como... Essa parte sempre seca né... A gente fez aberturinha aqui... Aqui não secando tá bom... Tem 0,88... E aqui... 0,42... Subiu um pouquinho... Mas já vai parar... Eu vou segurar de novo aqui... Mais algumas bombas tá... Uma... Duas... E essa aqui também... Todas essas que estão pegando aqui... Vai segurar... Acho que aí vai dar boa... Tá... Estamos gerando... Um pouquinho mais coisas... Eu posso fazer aqui também... Fazer aquela pontezinha... E daí... A gente pega... E conecta pra cá... No moinho... Só que o moinho tem que ficar aqui... Daí... Aí... E lá em cima... Vamos fazer... Duas escadinhas já também... Espera aí... Esse cara aqui... Vamos tirar daqui primeiro... Eu vou... Vamos focar... No esquema da energia... Se não a gente já viu que fica lá no meio... Sem fazenda... E aí a gente dança... Cada um desses gera 50... O castorzão aqui tá feito... A gente tem 907... É 1400... Na nossa próxima brincadeira... Aqui... Eu poderia colocar mais gente... Mas tem muitos empregados já... Acho que passando a seca... A gente vai fazer um terceiro distrito... Aqui tá produzindo... 200... 200... 120... Cara... Eu vou ter que fazer outro armazém subterrâneo, cara... Tá bem... Bem cheio aquele ali... Acho que eu vou até fazer nessa região aqui... Ou pra cá, né... Tá... Vamos fazer bem aqui... A energia tá passando ali... Agora... Vamos fazer mais uma... Conector aqui embaixo... E vai se desenhando a nossa brincadeira... Nesse distrito a gente tem 900 de água ainda... Só que são 2.6 dias... Que a gente tem ainda de... Seca... Nesse distrito tem 526... Só que as bombas secaram... Aqui a nossa brincadeira... Tá vendo... Ele efetou um pouquinho ali a plantação... E vai morrer... Não vai ter que fazer ali não... Devia ter parado essas bombas internas também... Bom, aqui acho que o cara vai depenar tudo, cara... Tem até onde estocar madeira... E aqui a gente vai usar mais troncos... Tábuas... Engrenagens ali... Já começa a faltar tábuas de novo... É isso? As duas tábuas que eu tenho estão pra cá... Vamos fazer uma ordem então... Pera aí... Acho que eu estou levando o tábua daqui pra lá... Não... Vamos fazer uma ordem... De trazer... Tábua... Do segundo pra cá... Aí vamos colocar um limite aqui... De... De... Mínimo 10... Aí... Agora, pelo menos, vale a pena fazer essa regra, né? A gente tem ali os 10 caras... 1.039 de ciência... Tá melhorando a brincadeira... Mas é 1.400 que a gente precisa pra cá... Tá... Tá... Aqui ele fez... Ué... Ele sumiu, cara? Não... Tá ali, né? Construçãozinho pra fazer... Tem que fazer aquela pontezinha antes da gente fazer outro moinho... Ó... A gente tem bastante trigo e não tem farinha... Se bem que tá cheio de pão, né? Mas tudo bem... Aqui a gente pode fazer uma casinha, talvez, depois, hein? Tem alguns espaços sobrando aqui ainda... A gente pode vir a utilizar... Vamos ver o que que dá... Ele deve estar trazendo as tábuas pra cá, né? Não... Tábua cerada aqui... Falta engrenagem também... Mas isso tudo só depois da seca... Se repete o ciclo da seca passada, né? Eu já tô pensando em fazer outro x-x também... Porque isso aqui vai zerar, cara... Logo, logo... Mas também que tem bastante ainda... Dá até pra gente colocar mais um aqui então, cara... Pra pegar... Um catador de metal a mais aqui, ó... Vou colocar aqui... Acho que aí... Não tá tendo tanto sucato de metal assim... Poder dar uma incrementada aí na brincadeira... Nível d'água... 0,32... Acho que vai aguentar... Um dia e meio... Deve aguentar tranquilamente... Mas... Eu vou deixar... A... A retorno da seca aí pro próximo vídeo... Vou encerrar com a capa aqui... Do nosso... Esquelinho maroto aqui... Tá? Do nosso que a gente colocou... Nos dois distritos... Tranquilo? Muito obrigado a todos que estão assistindo... Dúvidas, críticas, gestões... Só vocês deixarem nos comentários... Amanhã a gente volta... Pra Timberborn... Até!